Eu peito, aqui na cara nunca falo de cantar Toca com raça, passa acima, corrigando E nesse jogo nós devemos se ganhar Por bem, por mais, queremos raça até o final Por bem, por mais, queremos raça até o final E tare, 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 o corrigão E tare, 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 o corrigão E tare, 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 o corrigão Corintiano, maloqueiro e sofredor A divancada nunca parou de cantar Toca com raça, passa acima, corrigão E nesse jogo nós devemos se ganhar Por bem, por mais, queremos raça até o final Por bem...